Música Pesig de Tenseredam Timaruang na entolo no nigeriano na ingrua Tamba desconfia Lore Osam Besig Milhão Tolo Halay Polícia Serviço Investigação Criminal Serviço Amuto com Equipa Conjunta Interpol no Serviço Nacional Inteligência Na autoridade relevante será Dadaune detenção Timaruang na entolo no cidadão nigeriano na ingrua Ia será detenção Pesig Tamba desconfia envolvete crime brancamento capital Burla agravado Burla informática agravado No associação criminosa Portavoz Pesig de Informa Sirecimo Informação Hosi Gabinete Koperação Polícia Internacional Pesig Hosi Interpol e Singapura Kataik Ema balunje Timor-Leste Heker sirne conta O ditransferre Sai osan homontante Milhão hatnura sinrua Nune equipa halokedas detenção Flagrante delito Mas suspeito sirne O objeto Osan basic milhão tolú Documentos comprovativos Transferência no telemóvel Ia é uma balunje Intercepta Comunicação entre a companhia Nairua Onde ele é Sama e o sistema financeiro E ele é fote Ninha vantagem Ou seja Ninha coisa concreta Simples de dentro Ia companhia balun Ia é uma cara halotransferência Obspeito Só que acompanha Eu que não many Companhia Ela acompanha , grossom E me parte Algarça Ou seja A companhia Ilha renda Simples de dentro É umahusm Estado O documento Então a companhia Ele sabe como A companhia Ia é uma proximidade Não tem uma Christi Que casa ele sabe como O jefe detenção Canal da Cooperação Internacional com Tane, Conta e Timor e o Banco Ida e Timor. Tane, Maca, depois de segunda-feira, e tenho orgulho que moro em Sira, não é Maca, no conto Ida, o Teosan, o montante basic de 3 milhões de dólares, o levantamento de Enques, e psicrona a informação Rússia Interpol, então começo a aula de licença a Tobukatui para ler Osan Serné, Ator Serné, infelizmente, Timor-Anaentolo, Siraão Estrangeiro, Nairua. Cita Osan Enques, o montante mais de 2 milhões de dólares, se temos documento valo comprobativo quando vai transferência, e nós temos que terá uma vez que os Sira usarei a comunicação. A gente tem que terá uma vez que a gente tem que terá. Antes de ter uma vez que o Equipe Serviço Nacional Inteligência capturou o Lug Nigeriano na Ida e a Quarta Tukuhi Tukalan, e a área de Haudilaran Bairro-PT, e os Sira Sira Selo foi capturou a Fali e a Quintane, e os Sira 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 de Tiduona e a Sela Pesic, quando cumpri orasiturno resenroa, maluco apresenta o Ministério Público, quando proses atuir lei. Aderito Ximenes, Ximen.